Olá galera da internet, bem-vindos ao Jameu Geral. Eu sou o Jameu Silva e nesse episódio de hoje eu vou mostrar como você pode fazer para fazer o download de vídeos direto do YouTube. Às vezes você precisa de um vídeo que está no YouTube para mostrar para alguém ou às vezes precisa carregar esse vídeo em um aparelho compacto e nem sempre às vezes você tem internet para acessar o vídeo quando você precisa. Então se você tem, por algum motivo, precisa de ter um vídeo offline, você pode fazer o download dele e é muito fácil fazer isso. Eu vou mostrar duas formas. A primeira forma que você pode fazer o download de um vídeo do YouTube é usando um programa. Vamos ver aqui. Um programa que eu gosto de usar é um programa chamado A-Tube Catcher. É um programa gratuito, você baixa na internet. Ele é muito fácil de usar. Você tem aqui a opção, por exemplo, de Output Mode. Você marca aqui se você quiser fazer a conversão ou não. Eu aqui coloquei Only Get Original File. Você vai simplesmente pegar o arquivo original e ele não vai fazer a conversão. Se fizer a conversão, depois que você terminar o download, ele vai converter o arquivo e demora um pouco mais. Então eu gosto de não converter o arquivo. Mas aqui você tem alguns formatos interessantes que você pode usar. Inclusive, se você quiser apenas o áudio, você tem como pegar apenas o áudio. IMP3. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui você tem vários formatos para vários aparelhos. Eu não estou encontrando ele aqui, mas você também tem a opção de pegar só o áudio do vídeo. Mas no caso, eu quero o áudio e o vídeo também. Mas é muito simples. Você virar aqui no vídeo do YouTube que você quer pegar. Você virar aqui na aba de endereço. Você pode perceber que aqui ficou todo azul. Aí você dá um CTRL-C para copiar. Volta lá no programa. Você pode paste. Você pode apertar aqui paste. Aí ele vai ter aqui agora aquele mesmo caminho que você copiou lá do arquivo. Agora é só apertar na opção de download. Quando você apertar na opção de download, você vai ter agora a opção de qualidade. Essa opção de qualidade depende da qualidade que o vídeo foi feito o upload. Como eu fiz esse meu vídeo com o upload de 1080 em HD, você tem que opção. Se eu for aqui no primeiro no download, ele vai fazer o download do primeiro. E dependendo da qualidade, você tem a variação do tamanho do arquivo. Então, se você precisa, por exemplo, apenas para um aparelho celular, você pode pegar aqui um tamanho menor. O MP4 é um dos melhores e mais compactos. Se eu apertar download, ele vai fazer o download agora. É muito rápido aqui. É no conversion. Ele não será convertido. Então, simplesmente vou ter o vídeo no meu computador. Aqui, save to, eu já tinha programado para salvar em uma pasta específica. Então, é só clicar e você vai selecionar a pasta que você quer que o vídeo seja salvo. Ou, do contrário, ele salvará automaticamente na pasta de vídeos. Aqui, você pode perceber, eu fiz a opção para fazer download de 24 megas. Já, basicamente, terminou. Você terminou. Tem a mensagem completa. Agora, é só você ir lá na pasta onde você fez o download. Eu sempre faço tudo para download, o que é mais fácil. Colocando a alça na câmera, foi o vídeo que eu acabei de fazer download. Vou, abro o arquivo. Beleza. Cinco minutos. A qualidade é interessante. Então, beleza. Agora, vamos aí para... Vamos deixar apagar o arquivo, porque eu não preciso dele agora. Agora, vamos fazer a segunda opção de download do vídeo do YouTube, que é muito fácil, muito fácil mesmo. Você tem aqui, nessa aba do caminho, você vem aqui no endereço, onde você tem www. www. Depois do ponto, você simplesmente vai escrever SS. Aperta Enter aqui no teclado. Ele vai te jogar para um outro site. Veja bem, ele te jogou para o site que se chama Save from Net. E aqui você tem um arquivo que vai ser feito o download. Quando você clica aqui nessa aba verde, ele vai te dar a opção de download. E aqui você tem agora a opção do formato, da qualidade. Então, aparentemente, em primeiro lugar, ele me deu a opção de 720. Tem a opção também de 360. Agora, se você apertar em mais, ele vai te dar aqui outras opções. Como esse vídeo foi gravado em 1080, eu posso também ter a opção. Mas lembrando que quanto maior a qualidade, maior será o arquivo. Então, eu poderia fazer, por exemplo, eu vou fazer de 360 para ficar mais rápido. Então, é só escolher, apertar OK. Você vai ter agora o arquivo sendo feito o download para você do vídeo. É muito simples. É 24 MB, então vai ser bem rápido. Então, o arquivo aqui já está sendo feito o download. Vamos lá, está quase acabando. 11, 10 segundos, 9, 8 segundos, 7, 6, 5, 4... Terminando. Beleza, terminou. Vamos lá para o arquivo onde eu marquei. Eu sempre coloco os meus downloads, tudo sempre para abrir a download. O que é mais fácil é procurar e depois jogar para outras partes. E aqui está de novo. Colocando a alça na câmera. É só eu clicar e assistir. Então, eu tenho agora facilmente o vídeo que eu preciso aí da internet. Então, muito simples. Você pode fazer o download dos vídeos do YouTube usando o programa YouTube Catcher. Ou simplesmente vindo aqui na aba do YouTube e colocando aquele SS depois do www. Então, fica entre o ponto e entre a palavra YouTube, aperta aí, enter e o vídeo será feito aí o download para você. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora você pode fazer o download facilmente dos seus vídeos para o YouTube. E só mais uma coisa. Aquele SS que você coloca lá, você pode abrir em qualquer navegador de qualquer aparelho. Abrir num celular, num tablet, ele faz o download fácil, fácil para o seu celular. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. E vejo vocês aí no próximo episódio. Bye, bye.